Boa tarde pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da informação, canal Speed Work For Mágica. Vai aparecer para vocês logo adiante aí o nome da playlist, aonde estou colocando todos os vídeos né, referente à construção da Casa Paulo Pedreiro. São muitas informações bacanas, aonde eu procuro trazer para vocês informações que são né, embasadas em nosso nosso conhecimento, nossa compreensão, nosso entendimento e o mais importante né, aquilo que vivemos na prática, tá certo? Olha a mão do sujeito aí, tá vendo? Isso aqui é uma ração de ferragem, tá? A gente acaba aí, de certa forma, nos agredindo, mas é como eu sempre falo, não existe aí vitória sem sacrifício, né? Bom, e falando em vitória, eu considero aqui mais essa etapa uma vitória, tá certo? Já estou com o material praticamente já comprado, por que praticamente? Porque faltou um pouco de tijolo, que na verdade eu acabei ficando com receio de pedir a mais e sobrar, porque o próximo passo agora, depois que eu fizer concretar esse baldrama aqui, vai ser impermeabilizar esse alicerce né, e começar por terra, então eu não quero que os materiais ficam aqui, de certa forma, para acabar atrapalhando a gente aí né, aí eu fiz as contas aqui, vou utilizar mais 400 tijolinhos, para quê? Para fazer essas canaletas aqui, vocês podem observar que esse lado de cá, eu já acabei finalizando, né? Todo esse lado também já ficou pronto, certo? E lá no furo também, nós fizemos a canaleta pronta, então ficou o meio para fazer, e hoje, mas minha esposa, a gente fez amarração dessas colunas né, para semana que vem, eu fazer a concretagem das mesmas. Esse vídeo aqui, pessoal, é para orientar vocês, tomarem cuidado, quando forem fazer né, a colocação da ferragem, não importa se é uma canaleta feita com tijolo maciço, ou canaletas cerâmicas né, adquiridas aí, em lojas de matéria para construção. Qual que é a dica para vocês? E também se aplica na encaixaria feita com tábuas né, que é o quê? Que é o espaço pessoal, da ferragem, entre as paredes né, ou seja, vocês podem observar aqui que nós temos um espaço, tá vendo? Olha lá, porque depois você, né, nós jogamos a concreta, tá puxado, tá vendo? Olha o espaço que eu tenho, olha lá, tá vendo? Entra a ferragem e a minha canaleta, tá certo? Isso é importante, tanto na parte superior, na parte inferior né, e as laterais, isso é importante. Nunca deve ficar o quê? Espremido, ou seja, quando você colocar a ferragem, seja na caixaria de, 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 feita com tábuas né, seja canaletas como essa, ou outras mais, a ferragem tem que ter uma folga de, no mínimo, dois centímetros de cada lado, no mínimo, tá? Quando falo no mínimo, não pode ser menos que isso daí. Vocês podem ter problemas, tá certo? E nesse caso aqui não é diferente, no caso da canaleta, eu tive todo esse cuidado, pra quê? Pra evitar, né, esse problema aí, porque se você fizer uma canaleta muito apertada, se você fizer, por exemplo, ali a colocação das tábuas, né, por isso que já existem passadores hoje, e o concreto, ele não preencher essa ferragem, né, na canaleta, vocês podem ter problemas aí, tá certo? E nesse caso aqui não é diferente, então por essa razão, que é importante vocês se atentarem a isso. Tá joia, não mais aqui, tá tudo tranquilo, né, as obras estão andando aí conforme a gente está prevendo, né, tirando aí esse contratempo que acabou faltando os tijolos, mas aí a gente vai já resolver final de semana agora. Bom, é, precisei cortar o vídeo, pessoal, acabou interrompendo aí por conta do espaço no cartão, né, no cartão, na memória do aparelho, né, então eu ia dizer o seguinte, final de semana agora a gente vai comprar esse restante do material, finalizar aí as canaletas, né, e aí eu quero ver se na semana que vem eu tiro mais ou menos uns dois dias, pra eu poder fazer a finalização da concretagem. Depois eu vou voltar com mais um outro vídeo e mostrar pra vocês aí, tá certo? A finalização de mais essa etapa. Pra quem não acompanhou, pra quem já está acompanhando, né, aqui foi finalizado o muro de arrimo, vocês podem observar que já foi até imprimibilizado, né, e todo o trabalho foi feito, eu apresentei pra vocês aí todos os serviços na íntegra, tá certo? E agora nós estamos atentando, pra quê? Pra finalização dessa etapa que é a da casa, né? E também vai sair outros vídeos pra vocês aí, ainda não finalizei o alicerce, depois eu quero voltar com mais alguns vídeos, eu quero explicar pra vocês por que eu estou fazendo o alicerce dessa forma, né? Quero explicar pra vocês também outros conteúdos aí que com certeza não vão ser poucos, por que eu resolvi fazer dessa forma, tá bom? Por questão de economia, praticidade e também pra mim ganhar tempo na obra, porque hoje se eu fosse comprar tábuas, né, pra mim fazer toda essa caixaria, pessoal, eu não ia gastar menos do que quatro mil reais, né? Então esses quatro mil reais com certeza eu vou utilizar, tá na aquisição de outros materiais, tá bom? Mas aqui com certeza os trabalhos estão ficando da maneira que eu esperava, né? E eu não vou ter problema algum em questão estrutural, porque eu estou fazendo pra pôr a minha família, então nem por isso eu vou fazer algo que eu queira economizar pra depois eu ter problemas aí, não seria tão tolo assim, né? Então nós temos que juntar a fome com a vontade de comer, ou seja, outras palavras, né? Eu tenho que economizar fazendo algo que eu tenho certeza, né, que eu não vou ter problema depois. Afinal de contas eu sou um profissional, eu sou um consultor, né, eu não sou pedreiro de YouTube, eu não estou aqui pra trazer vídeo com experiências pífias, né, ou seja, desordenadas pra esse canal, mas sim trazer conteúdos que eu tenho certeza, né, que vai ajudar você que acabou de assistir esse vídeo agora, ou está assistindo ainda, com certeza, né, e pra mim é uma grande satisfação em poder trazer sempre um conteúdo baseado, né, embasado naquilo que a gente vive dia a dia, beleza? Confira mais vídeos que eu vou deixar pra vocês aqui, o link na descrição desse vídeo, com todos os vídeos, né, pra que vocês possam acompanhar os nossos trabalhos na íntegra aí, beleza? Depois vocês vão acompanhar esse alicerce prontinho, impermeabilizado, vocês vão acompanhar, né, a colocação da terra, e enfim, então são muita coisa bacana pra até eu chegar na parte onde eu vou começar a ir na nossa casa aí, beleza? Aí daí pra frente a gente vai levando sempre um conteúdo aí, pra que vocês possam de fato entender, né, como que a gente deve proceder na construção de casas, né, nesse caso aqui é um sobrado, beleza? É isso aí, gente, fui, um abraço, muito obrigado a todos vocês, pra mim é uma satisfação muito grande sempre poder trazer um vídeo como esse, que com certeza pra mim é uma honra de, que não tem preço, né, poder compartilhar com vocês o meu conhecimento, né, naquilo que eu vivo e naquilo que eu tiro o sustento da minha família, que é construir, e eu adoro, eu amo construção, beleza, gente? Fui, um abraço e até os nossos próximos vídeos, tchau, tchau! Fui, um abraço e até os nossos próximos vídeos, tchau, tchau! Fui, um abraço e até os nossos próximos vídeos, tchau!